E é isso aí, torcedor palmeirense, fala família, então é o seguinte, olha só, a gente vai enfrentar um time da Libertadores, o Libertar, e é um dos times, cara, com a defesa mais vazada, isso é loucura, e também o sorteio do Paulistão, que é muito importante, que é uma grana e um campeonato, né, que tem uma história bonita aqui no nosso país, carta na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense, família, como vocês estão? Eu estou ótimo, eu sou Rodrigo Carta, aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinha de idade que a gente vem para mais um vídeo, família, caiu de paraquedas? Já amassa aquele like no início, se inscreve, clica no sininho e comentem, o comentário de vocês é muito importante aqui na casa, valeu? Então, o jogo de hoje, Connect Plus, link na descrição, para assistir pelo melhor preço. Então é o seguinte, família, a gente teve o sorteio do Campeonato Paulista, o Paulistão 2021, né, um campeonato que vai ser com uma loucura aí, né, porque já vai emendar o final do Brasileiro com o Campeonato Paulista, capaz de ter até jogo junto, não, isso daí eu acho que não, mas eu acho que a galera vai encavalar muita coisa aí, né. Então, os grupos do Paulistão 2021, o Palmeiras tem uma chave complicada, já vou iniciar aqui com a chave do Palmeiras, que realmente é complicadinha, né, grupo C, o Verdon, a CEP, o Palmeiras, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Novo Horizontino e Ituano, caraca, Novo Horizontino e Ituano, bom, vamos lá, Red Bull, um time que tem bastante investimento, um time que está vindo muito bem, não no Campeonato Brasileiro, mas um time que cresceu muito nesses últimos anos, né, um time que é patrocinado pelo Red Bull, né, todo mundo conhece, e é um cara que, gente, tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. Eu acho que nessa chave a gente consegue o primeiro lugar, acho que isso daí não vai ser difícil, mas é aquilo, né, a gente vai estar com um time muito, mas muito desgastados, Red Bull, Novo Horizontino e Ituano, são times que não disputam a Copa do Brasil, são times que não disputam Libertadores, estão disputando seus brasileiros, mas, respectivamente, né, melhor dizendo, é, chegam menos cansados, né, que a gente, eles vão ter menos partidas do que a gente pode disputar, isso é fato. Vamos lá, grupo A, Gambá, Santo André, Inter de Limeira e Botafogo de SP, grupo B, São Paulo, Ponte Preta, Ferroviária e São Bento, grupo C, Palmeiras, Red Bull, Novo Horizontino e Ituano, e grupo D, Mirassol, Santos, Guarani e São Caetano. Baba, esse grupo C, fala pra vocês, o Peixe aqui, ele teve uma facilitadinha aí, o bagulho foi bem tranquilo. Então tá aí os grupos do Campeonato Paulista 2021, onde o Palmeiras tem tudo pra faturar novamente, ó, e querendo ou não, de 4 a 5 milhãozinho, né, então ajuda muito isso daí, principalmente aquilo que eu trago sempre, o maior problema que a gente vive, que é a falta de torcedor no estádio. Comente aqui embaixo, vocês acham que o grupo do Palmeiras tá fácil assim? Família, e a gente tem o Palmeiras hoje enfrentando o Libertar, que nem eu já trouxe no vídeo pela manhã, e é engraçado que o Palmeiras é o time com o melhor ataque, enfrentando o time que é a pior defesa. O Libertar até agora, né, ele disputou 8 jogos, sofreu 12 gols, né, e a maioria deles acabou sendo nessa fase de grupos, que ele tomou, acho que eles devem ter entrado antes, né, em seguida, com 7 gols tomados, a gente tem aí o River Plate e o Santos sucessivamente em segundo, sendo a pior defesa. Bom, o Palmeiras tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, o Palmeiras é líder do grupo geral da Libertadores, o Palmeiras tem a defesa ali com o Gustavo Gomes, que vai enfrentar o seu ex-clube, será que hoje tem a lei do ex, hein, rapaziada? Poderia ter, hein, isso daí é muito importante. Então, o Gustavo Gomes vai enfrentar o seu ex-clube, e é aquilo, né, o time deles, apesar deles não estarem indo tão bem, tudo isso, né, é um time que tem um centroavante que é muito bom, muito bom. O Oscar Cardoso, ele fez 3 gols nos últimos 2 jogos, ele tem aí 37 anos, olha só, 37, jogou no Benfica, cara, eu tava vendo um gol no meio da rua que ele fez, mas no meio da rua meio campo que eu tô falando, encobriu o goleiro, só que pelo físico dele, ele é um cara que é só de segundo tempo, ele só entra no segundo tempo, é aquele cara que entra pra empurrar a bola, só que ele é bom, viu, ele é um bom jogador, ele tem mais de 340 gols na carreira, acho que ele jogou no Benfica ou no Porto, alguma coisa assim, e ele marcou lá mais de 140 gols, então você vê que é um cara que é rodado, um cara que é experiente e um cara que a gente não pode vacilar, a gente não pode vacilar. O Palmeiras aí, né, então em 8 jogos, o Libertar em 8 jogos, ele sofreu 12 gols, sendo 11 das partidas da fase, os 11 gols, né, na partida da fase de grupos. Os números defensivos no Campeonato Paraguaio também não empolgam, são 13 gols sofridos em 9 jogos, então temos aí claramente o melhor ataque e a pior defesa. E isso, hoje, a gente tem a volta do Scarpa, a gente tem a volta do Rony, a gente tem um time que o Rafael Veiga, ele tem tudo pra voltar a jogar bem, a gente tem tudo aí, pelo menos hoje, cara, meu placar eu falei de manhã, 2x0 Palmeiras, 2x0. E outra, Gustavo Gomes ali consolidado na defesa, sabe, é um cara que realmente, ele é diferenciado, ele vale tudo que o Palmeiras apostou nele. Fechou, família? Então, se você não deixou o like, já deixa o like agora, se você não se inscreveu, inscreva-se agora, pra dar aquela fortalecida. E comente aqui embaixo o placar de vocês e o quanto que o Palmeiras, vocês acham que o Palmeiras pode ir muito bem nessa partida. Eu pergunto os placares também lá no meu Instagram, arroba carta na rede, dá um pulo lá pra vocês conhecerem, é show de bola, estamos crescendo também bastante lá, e lá é mais fácil até pra gente trocar aquela ideia, e lá tem muita enquete, isso que é show de bola. Vamos nessa, um grande abraço, fiquem com o Josifá, lho!